Música Olá amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre dicas para canais pequenos Não que o meu canal seja grande, ele ainda não é A minha intenção é que um dia ele seja grande sim Porém ele ainda é um bebezinho ainda, o meu canal é bem pequenininho Mas eu quero mostrar para vocês algumas das dicas que estão dando certo com o meu canal E por ser pequeno eu tenho observado outros canais E com isso eu vou aprendendo também Eu tive algumas experiências e por isso eu resolvi fazer esse vídeo Porque algumas informações eu tentei buscar na internet mas não encontrei E justamente por não encontrar eu vim gravar hoje este vídeo Eu trouxe uma colinha aqui para não esquecer de nada Porque é muita informação Porém eu vou fazer hoje somente 10 tópicos Porque foram os que eu achei mais relevantes E hoje eu vou estar mostrando esses para vocês que eu estou fazendo se está dando certo E depois se for interessante para vocês Vocês peçam para mim nos comentários para que eu faça uma parte 2 desse vídeo Para poder estar explicando melhor Ok? Então vamos lá Então agora eu vou falar do tópico 1 Eu coloquei aqui, não tem uma sequência exata Eu só coloquei porque eu fui lembrando de alguns assuntos e resolvi colocar aqui no papel A frequência de postagens Eu vejo muitas pessoas vindo no meu canal Embora o meu canal não seja grande ainda Tem outras pessoas que tem um canal um pouquinho menorzinho que o meu E escrevem lá nos comentários Deixam nos comentários, já visita meu canal E eu acho legal essa interação dos youtubers Mesmo que os grandes não façam isso com a gente Que ainda é pequenininho Eu acho que é legal que os youtubers menorzinhos ajudarem uns aos outros Então às vezes eu vou visitar o canal de uma pessoa E quando eu chego no canal tem 2, 3 vídeos Então um canal que não tem frequência de postagem Ele não vai crescer Eu percebi com o meu canal mesmo Quando eu postava os poucos vídeos Eu não tinha uma divulgação do Youtube Depois que eu comecei a divulgar com mais frequência Eu percebi que o Youtube Ele começava a recomendar os meus vídeos E eu acho que isso é devido a frequência de postagens de vídeos E também com a frequência de postagens Você vai ter mais visualizações As pessoas vão recomendar mais Vão ter mais compartilhamentos Mais comentários E por aí vai Se o seu canal tem 2, 3 vídeos Ninguém vai se interessar por ele Então começa a se dedicar para o seu canal Começa com 2 vídeos por semana Se você tiver um pouquinho mais de tempo Começa a fazer de 2 a 3 vídeos E aí você vai verificando qual é o engajamento que o seu canal está tendo E aí você vai poder ter uma média De quantos vídeos você vai poder postar no seu canal por semana O tópico 2, que é um tópico assim que eu acho bastante interessante É o tipo de vídeo Vocês tem que dar uma olhada no canal de vocês E perceberem o que está dando certo e o que está dando errado Foi o que eu fiz com o meu canal Para quem me acompanha há mais tempo Sabe que eu tive um bebê há um ano e pouquinho atrás O Vinicius, ele tem um ano e quatro meses agora E eu fazia postagens de desenvolvimento do meu bebê Como o meu canal ainda é pequeno As pessoas não se interessavam muito pelo desenvolvimento do meu bebê Então esse tipo de vídeo tinha pouquíssimas visualizações Então quando eu cheguei mais ou menos no oitavo mês Acho que foi no sétimo ou no oitavo mês Do desenvolvimento do Vinicius Eu parei de postar esse tipo de vídeo Porque era um vídeo que não me trazia visualizações Eu só perdia tempo fazendo vídeo E acabava fazendo um vídeo que não tinha visualização Então eu parei de fazer esse tipo de vídeo V-logs também, gente Assim, é uma coisa bem complicada Eu visitei alguns canais e eu percebi que tem canais como o meu Com dois mil inscritos, com mil inscritos ou até menos Que fazem muito V-log E V-log, gente, não é pra gente ainda O V-log é pra pessoas que tem um público bem grande Tipo Caciela Coléa, Kéfera Esses canais grandes Que tem muita gente que gosta de assistir Que tem muita gente que se interessa pelos passeios dessas pessoas Ah, por exemplo, a Simone do SOS Momentsia Ninguém quer saber se eu vou passar o meu fim de semana no Parque do Carmo Que é o parque que tá aqui quase dentro do meu quintal É um parque que ele é bem legal Bem gostoso pra levar as crianças É aqui bem pertinho Mas eu não vou fazer um vídeo de V-log do Parque do Carmo De um passeio com meus filhos Porque não vai me dar visualizações Tags também Vídeo de tags, gente É pra quando a gente tá com um canal bem grande Um canal que tá tendo bastante engajamento Que as pessoas comentam Que as pessoas se interessam Que as pessoas querem saber um pouco mais do canal Também o vídeo de 50 fatos sobre mim É um vídeo que eu morro de vontade de fazer Porém eu estou esperando o canal crescer um pouquinho mais Porque aí eu acho que vai ficar bem mais interessante Eu fazer um vídeo de 50 fatos sobre mim Eu não vou fazer um vídeo desse agora Com 2.600 inscritos Não é que esses 2.600 inscritos Não sejam importantes pra mim Muito pelo contrário São muito importantes pra mim Porém Eu acho que eles ainda não querem Vocês ainda não querem saber tanto assim Sobre a minha vida Mas se quiserem Deixem aí no comentário que eu faço O terceiro tópico Que eu percebi também É que você O interessante que você tenha Um canal bem variado Por quê? O meu canal, por exemplo O nome dele é SOS Mamãe Cia É um nome que é até sugestivo No meu canal eu falo sobre tudo Eu falo sobre dicas de casa Como reformar móveis Eu falo sobre cuidados com crianças Com bebês Eu falo sobre cuidados com a mãe também Probleminhas de saúde Das crianças Vacina Febre E etc e tal Então é um canal bastante variado Se você opta por um canal Por exemplo Só de make Você vai ter que ter muito esforço Pra manter esse canal Porque todo dia Que você for postar um vídeo Você vai ter que falar sobre make Você vai ficar grudado Preso àquele assunto Então é legal Que você coloque no seu Se você tá querendo fazer um canal Sobre maquiagem Sobre beleza Então coloca bem variado Cabelo Maquiagem Se arrume comigo Coisas desse tipo Que aí vai ficar bastante variado E você vai ter um público bem maior Eu sei que eu falo bastante Mas o quarto tópico É sobre ser breve E objetivo Tem vídeos que não tem mesmo como Você fazer um vídeo muito curto Porque tem que passar muita informação Como é o caso desse vídeo agora Ou por exemplo Um vídeo também que eu fiz sobre Como eu afino a minha cintura Eu fui passar Para os meus inscritos E até para as pessoas Que não são inscritas O que eu queria passar Eram os mesmos exercícios Que eu faço Para essa finalidade Então eu tinha que explicar bem Para que as pessoas Não tivessem dúvidas Em relação aos exercícios Mas em qualquer outro tipo de vídeo O interessante É que a gente seja breve Que não fique enrolando Enchendo linguiça Que você fale mesmo O que a pessoa quer ouvir Você não pode falar Por exemplo Você Eu não sou muito de criar script Mas é legal Que você tenha um script Porque aí você segue Começo, meio e fim Porque se você Começa a falar com a câmera Que aqui eu estou gravando Estou falando para vocês Claro Mas eu estou com a câmera Eu posso me empolgar Se eu começo a falar demais E o vídeo fica muito comprido Muitas pessoas Não vão ter interesse Em ouvir O que uma desconhecida Está falando Vai falar Blá, 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 blá E eu não vou ter interesse Então eu vou sair daquele vídeo Então A quarta dica é Seja breve E objetivo A quinta dica é Tenha horas E datas Definidas Para as postagens Dos seus vídeos Nós temos os nossos inscritos E muitas vezes Os nossos inscritos Eles não assistem nossos vídeos Porque eles não sabem Quando é que a gente Está postando o vídeo Né E infelizmente Eu não sei o que está acontecendo O YouTube Ele não está mandando As notificações Eu não sei se vocês perceberam Mas no final dos meus vídeos Eu sempre comento É Tem um De um mês para cá Eu sempre comento Não esqueçam de ativar As notificações do canal Aqui embaixo do vídeo Do lado da minha foto Tem um botãozinho de escrito Para quem já é inscrito E inscrever-se Para quem ainda não é inscrito E do lado tem a rodinha dentada Você tem que clicar ali E ativar a opção De enviar para mim Todas as notificações do canal Para que os seus inscritos Recebam Os seus As suas notificações Infelizmente Como o YouTube Não está mandando As notificações Para todos os inscritos Então Defina Dias e horários Em que você vai postar Os seus vídeos E é legal que você tenha No banner do canal Embora Eu Suspeita para falar Porque eu ainda não defini Porque eu ainda não tive tempo Para isso Mas quando você definir Coloca no banner Do seu canal Vídeos novos Todas as segundas Quartas e sextas Por exemplo Às nove horas da manhã Né Isso é uma forma de Quando você tiver um novo inscrito Ou um inscrito recorrente Ele vai ver que Todas as segundas Quartas e sextas Às nove horas da manhã Vai ter vídeo novo no canal Então é uma forma De ele criar uma rotina Para assistir o seu canal A sexta dica Envolva os seus inscritos Como é isso de envolver Os seus inscritos O legal é que você Converse mesmo Durante o vídeo E você pergunte A opinião dos seus inscritos Ou até quem não é inscrito Porque é dessa forma Que você vai Cativar as pessoas E vai fazer com que as pessoas Se inscrevam no seu canal Vai fazer com que elas Queiram estar no seu canal Assistindo os seus vídeos Então conversa Pergunta Sabe o que eles acharam Sobre o vídeo Pede para deixar comentários Pede bastante curtida A quantidade de curtida Gente É bom Porque isso faz com que O YouTube Vá cada vez mais Divulgando o seu canal Tem gente que acha Que o dislike Aquela mãozinha para baixo É negativo Mas não é O YouTube Ele não entende O que é Para cima ou para baixo Ele só entende Que você está tendo engajamento Que o seu canal Está tendo Reconhecimento das pessoas Bem ou mal Então Se você está tendo Deslike nos seus vídeos Não se preocupa Isso também é um bom sinal Ai, estou derretendo Está calor aqui A sétima dica é Faça vídeos alegres E empolgantes É bem cansativo Você assistir um vídeo Onde não tem nenhum Efeito visual Ou efeito sonoro E a pessoa está lá Falando assim Olá pessoal Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje Eu vim falar sobre Parece que a pessoa Está morrendo A pessoa não tem Alegria em fazer aquele vídeo Muitas pessoas se cansam Eu mesmo Tem vídeo que tem um Assim Um título maravilhoso Mas quando você vai assistir Você fica entediado Porque a pessoa está ali Quase caindo pela tabela Então Quanto mais você sorrir Quanto mais você Brincar Durante o seu vídeo Colocar Efeitos visuais E sonoros É melhor Tá? Então Vamos fazer isso Eu percebi porque Nos meus primeiros vídeos Eu era muito séria Está certo que eu não sou Tão palhaça assim Mas eu estou melhorando Um pouquinho Estou dando Do jeito de ficar Um pouquinho mais solta Porque É chato Você está Assistindo um vídeo De um De um zumbi Não é muito fácil não A oitava dica Gente Não Não repara não Que a mesa está assim Mas não é Não está Não Eu sou meus filhos Que estão aqui do lado Fazendo a lição de casa Enquanto eu estou Fazendo o vídeo Então vamos para a oitava dica A oitava dica Gente Edite os seus vídeos Tem vídeos meus Que eu faço Que dá uma hora e meia De gravação E eu edito Tiro todas as partes Que não são importantes E deixo por volta De oito minutos Sete minutos Às vezes não dá Para tirar muita coisa Fica com doze Quinze Mas quando é informação Muito importante mesmo Tá? Mas edita os seus vídeos Você já pensou Se eu vim aqui Fazer a resenha De um esmalte Por exemplo Da Giovanna Antonelli Ou um batom Da Max Love Imagina Eu estou fazendo resenha Né? Aí eu faço o vídeo Lá e fico Ah gente Eu vou mostrar para vocês Agora A cor Do esmalte Ai Tá difícil de abrir Esse esmalte Gente Olha assim Ai Como tá difícil Tirei Agora eu consegui É muito ruim Né gente Agora eu vou mostrar O batom Ai gente Eu vou quebrar o vidrinho Mas eu não vou abrir o batom Gente É muito ruim Você assistir um vídeo desse Você fica ali Você quer ver logo A cor do batom Você quer ver logo Que ela vai falar Sobre esmalte A pessoa fica ali abrindo Então corta essa parte Não é mais fácil você chegar Com o seu esmaltezinho Já aberto E já mostrar Ó gente Tá vendo? Você vai falar sobre o batom Ó Vou fazer o suor aqui na mão Tá? Olha que cor maravilhosa Gente Não é tão mais legal assim Um vídeo assim Ele não fica pesado Não fica cansativo É mais objetivo E os seus espectadores Vão gostar mais Gente Um assunto assim Que é bastante Polêmico Eu recebi alguns Mentira Na verdade eu não recebi não Tá gente Meu canal pequenininho Ainda não recebo O convite de network Mas eu sou abusada Eu queria Entrar numa network E eu mandei o meu canal Pra se aplicar em umas três networks Já Meu canal ele foi aprovado Pra três dessas networks Eu mandei pra três E as três aprovaram Eu podia estar entrando Nessas networks Porém Eu analisei bem Pra ver se eu ia ter Alguma vantagem Ou não Pelo fato do meu canal Ser pequeno O que que acontece Gente Tem gente que pensa assim Ah mas eu tô com a AdSense Na Youtube Me paga cem por cento Tá ótimo Não gente O Youtube não paga cem por cento Tá A gente recebe Quando a gente completa Os cem dólares Porém Antes do Youtube Fazer o pagamento Dos nossos cem dólares Ele já descontou Quarenta e cinco por cento Do que a gente ganha Ou seja O nosso pagamento Entre aspas Não foi cem dólares A gente já recebeu Pelo menos Por baixo Dali uns cento e Cento e cinquenta dólares Né Pra o Youtube Poder tirar Esses quarenta e cinco por cento Tem gente que não Leu o contrato Não verifica direitinho Mas se vocês olharem Quem tem canal Quem monetiza os vídeos Se vocês olharem direitinho No contrato Vocês vão ver Que o Youtube cobra sim Quarenta e cinco por cento De tudo que você faz Tá E você recebe os cem dólares Vantagens versus desvantagens Do AdSense e Network Eu não posso falar muito Sobre Network gente Porque eu nunca fiz parte De nenhuma delas Porém Eu tive analisando Os contratos de algumas delas E Muitas Networks Elas cobram entre Vinte e trinta E quarenta por cento Vinte por cento Pra network Oitenta Pro criador Trinta Pra network Setenta Pro criador Quarenta Pra network Tem sessenta Para o criador Porém As pessoas falam assim Ah Ela cobra menos Né Quem sabe que o Youtube Cobra quarenta e cinco por cento Vai falar Ah tá Mas a network cobra menos Tá Mas vamos ver Alguns tópicos A network Ela cobra Todos os meses Por quê Porque você vai receber Todos os meses Muitas networks Elas pagam Mesmo que você Complete somente um dólar Então a network Vai fazer esse pagamento De um dólar Pra você Se no outro mês Você receber Dez dólares A network Vai te fazer Esse pagamento De dez dólares Porém Todos os meses Toda vez Que você For receber Esses pagamentos A network Vai cobrar A porcentagem dela Então Será que compensa Pra um canal pequeno Ficar Tendo descontos De Vinte Trinta Ou quarenta Por cento Todos os meses Você imagina Se você Faz quinze Dólares No seu canal No mês de abril E vai ser Descontado Vinte Trinta Ou quarenta Por cento Daquele valor Fora que As networks Geralmente Elas fazem O pagamento Pelo Paypal O Paypal Também cobra Uma taxa De conversão Do dólar Para o real Depois Se eu não me engano Você ainda Vai ter que pagar Uma certa taxa Pra você Transferir O seu valor Do Paypal Pra o seu banco Então Será que compensa? Será que não compensa Você aguardar Ficar somente Com o AdSense? Porque no AdSense Você vai demorar Tá certo que demora Um ano Pra você chegar Nos primeiros Cem dólares Gente Mas Não tem como Mas é um valor Que você sabe Que você vai receber Cem dólares Cheio Entre aspas Já foi descontado Quarenta e cinco por cento Porém Você não vai ter Tantas taxas Talvez quando o meu canal Estiver um pouquinho maior Eu aceite sim Porque tem algumas vantagens Mas a gente tem que sempre Gente Tá verificando Vantagens Versus desvantagens Não vai Todo assim Serelepe Não só porque Falou que Ai você vai ter Quinze mil músicas Royalty free Essas músicas Você encontra em sites Muito facilmente Hoje É só você fazer Uma pesquisa no Google Vocês vão achar Músicas bacanas Sem direitos autorais Pra colocar nos seus vídeos Então não deixa subir a cabeça Ai todo mês Eu vou receber meu dinheiro Mas todo mês Você vai ter desconto Tá Então Sem falar que tem muitas Todas as networks Tem contrato Algumas delas Falam que não Que na hora que você quiser sair Você sai Mas vai saber se é isso mesmo A gente tem que saber Ler nas entrelinhas Muitas delas Tem contrato sim E você tem que ficar Naquela vida Durante um ano Ou dois Dependendo da network Sem falar que também Nos contratos Você tem que ter Uma certa frequência Obrigatória Tem contrato Que eu já vi Que você tem que Postar toda semana Pelo menos Três vídeos Então ficar preso A uma frequência De postagem Sendo que você ainda Não tem o cronômetro É uma coisa Que você pode estar Dando tiro no seu pé Então verifica direitinho Se compensa Mesmo pra você Se compensar Boa sorte Que você tenha Uma experiência legal Na network Mas se você vê Que não compensa Não aceita não Espera mais um pouquinho Faça como eu Espera seu canal Crescer um pouquinho mais Que aí É mais fácil Pra você Tá E dizem que O CPM é maior Mais alto Quem sabe Vamos ver Se você entrar Numa network Que for boa Não esqueça de voltar Aqui pra me contar Que eu também tenho interesse Só se for bem boa Bom gente Tem também Uma Não tava no tópico Uma coisa Que eu lembrei agora Que também É muito interessante Eu não vou esperar Outro vídeo Pra falar isso Porque é uma informação Bastante importante Então me desculpem Se esse vídeo Ficar um pouquinho Comprido demais Por exemplo Também O CPM Que é o valor Que a gente recebe Que é o custo Por cada mil visualizações Ele varia de vídeos Para vídeos Eu já percebi isso No meu canal Por exemplo O meu canal O foco dele É falar sobre Piolhos e lêndias Eliminação de piolhos e lêndias É um dos principais Assuntos Do meu canal Que mais trazem Visualizações Para o meu canal Hoje eu tenho Por volta de 480 mil visualizações No canal E metade delas Praticamente Vem desse produtinho Aqui ó Que é um pente fino De aço e lêndias Que eu faço Muitos vídeos Falando sobre Como eliminar Piolhos e lêndias Usando este pentinho Por exemplo Esse pentinho aqui O valor dele Gente Está por volta De 30 reais Tá Então toda vez Que eu faço Um vídeo dele Falando sobre ele Os anunciantes Que vão colocar Os anúncios No meu vídeo Sobre piolhos e lêndias Eles não vão me pagar Mais Não vão O meu CPM Não vai ser muito alto Porque o valor Do produto Não é tão alto Tá Eu vou mostrar pra vocês Fazer um comparativo Eu tenho esse aplicativinho Aqui Não sei se vai dar Pra vocês verem Que é do estúdio De criação Do Youtube Esse aplicativo Gente Ele mostra pra gente Um parâmetro É um analytics Ele mostra pra gente Tudo O que acontece No nosso canal E por exemplo Nesse meu vídeo Vou procurar aqui Pra vocês Ele mostra Quanto que a gente Recebe Por cada um deles Tá Ele mostra os vídeos Que a gente colocou Que a gente já postou Quantidade de visualizações E tudo mais Eu vou procurar aqui O vídeo que eu falei Pra vocês Que é o vídeo Mais acessado Do meu canal Então gente Ó Aqui tem muita luz Aqui talvez Não dê pra vocês Verem direito Aqui melhorou Esse meu vídeo Gente Ó Essa é essa mamãe Cia contra pediculose Como acabar com piolhas E lindias Eu falo sobre aquele produtinho Olha só A quantidade de visualizações Que eu tenho Gente 158.239 Visualizações Nesse vídeo Tá Eu vou mostrar pra vocês Quanto eu recebi Nesse vídeo Ó A minha receita Com esse vídeo Em um ano Por exemplo Com esse vídeo No ar Eu recebi Por ele 52 dólares E 95 centos E vocês viram A quantidade De visualizações Que eu tive Nesse vídeo Nesse único vídeo Tá Agora 52 dólares Só gente Só Com cento e poucas Mil visualizações Agora eu vou mostrar pra vocês Por exemplo Tá vendo aquela minha Cafeteirinhazinha Ali atrás Ó Não reparem na bagunça Gente Por favor Tá vendo aquela minha Cafeteira ali atrás É a cafeteira Modo Da Três Corações Que eu fiz desenha Nela Dela no canal Vou mostrar pra vocês Quanto que eu recebi Naquele vídeo Justamente Gente Por aquele O valor do produto Nesse É um pouco mais alto Os anunciantes É claro Quem faz É Anúncio De pente Ou de qualquer Produto Pra piolho Não vai anunciar Numa Num vídeo De cafeteira Não é E vice-versa Ele tá aqui Já encontrei Ó Review Cafeteira Três Modo Da Três Corações Quantidade De visualizações 23 mil E 32 Quase 24 mil Visualizações Vou mostrar pra vocês Aqui no Analytics Quanto que eu ganhei Por ela Um ano Do mesmo jeito Que eu fiz Com o outro vídeo Em um ano Gente Olha Eu recebi 19 dólares E 77 Centos E eu só tive 23 mil Visualizações Nesse vídeo Ou seja Quem é que tá pagando mais? Qual é o CPM Mais alto? Na verdade Quando a gente Começa a perceber Esse tipo de diferença É claro Que eu vou precisar Fazer outros vídeos Falando sobre Esse pintinho Esse produto Porque é o foco Do meu canal E é um vídeo Que eu faço sempre Pra ajudar Na eliminação De pelos e lembras Só que eu já sei Que o meu CPM Desse produto Vai ser bem menor Do que o CPM Desse produto Essa cafeteira Ela está por volta De 399 reais Agora Então É claro Que o anunciante Vai pagar um pouco Mais caro Pra anunciar Neste vídeo Tá? Então Quando você for fazer Um vídeo Pensando Visando Nas visualizações Visando o valor Que você vai receber Por eles É bom que você Fique atento Nisso também CPM varia Dependendo De produto Pra produto Dependendo É do assunto Mesmo Então É só você Fazer umas métricas E comparar O que compensa Você estar colocando No seu canal O que não compensa Se você leva ele Como um hobby Tudo bem Você pode falar Sobre qualquer coisa Que não vai fazer Tanta diferença Não vai ter tanta alteração Financeira No final do mês Agora Se o seu objetivo É sim Trabalhar com o Youtube E receber um bom Um bom valor por isso Então você tem que Ter uns vídeos Que tenham Digamos assim Vão receber CPMs mais altos Tá? Quando você fica Famoso no Youtube Aí qualquer Porcaria que você falar Qualquer besteira Que você falar Tudo gera dinheiro Aí vem os anunciantes Vem as pessoas Querendo que você Faça Faça publi É publi editorial Se não me engano Que eles falam Pra você fazer propaganda De produtos Marcas e tudo mais Mas enquanto a gente É pequenininho Vamos fazer o nosso Deixa eles fazerem O deles E quando chegar A nossa hora É a gente Bocanha tudo E por último Mas não menos importante É uma dica Valiosa Que eu tenho Pra dar pra vocês Gente Sabe Vídeos do momento Aquele videozinho Que aparece No final Do vídeo Não sei se vocês perceberam Mas toda vez Que eu finalizo um vídeo Eu dou aquele Famoso beijinho Beijo E até a próxima E sempre no finalzinho Do meu vídeo Aparece o meu vídeo anterior Então é bom Que você coloque Sempre no final Dos seus vídeos O vídeo anterior Último vídeo Ou vídeo mais assistido Alguma coisa assim Porque você vai fazer Com que as pessoas Que estão te assistindo Tenham mais vontade Ainda de assistir Os seus vídeos E aquilo vai fazer Com que ela vá Visualizando o vídeo Atrás de vídeo E é uma forma De fazer com que De reter mesmo O seu público Tá? Às vezes Aquela pessoa Tá chegando agora Gostou do seu vídeo Aí viu um vídeo Do momento No final E achou interessante Ela vai clicar ali Pra assistir aquele outro vídeo Tá? Então isso tem ajudado Muito no meu canal As visualizações De um tempo Pra cá Aumentou bastante E eu acho Que se vocês fizerem isso Também vai ajudar Muito no canal De vocês Bom gente Eu peço muito 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 desculpas Pra vocês Eu não queria Que esse vídeo Ficasse tão cumprido Assim Mas é muita informação São informações importantes Me desculpem Se eu não consegui Passar de uma forma Correta Claro que eu não Passei tudo O assunto sobre AdSense Network Mesmo deixei Bem assim Por cima Né? Porque é um assunto Bem complexo E bastante extenso Se vocês quiserem Deixem nos comentários Que eu venho Falar sim Sobre tudo Que eu já pesquisei Já descobri Sobre AdSense Versus Network Eu faço um outro vídeo Falando pra vocês Mas eu não ia poder Me aprofundar muito Nesse vídeo, tá? Eu espero muito De coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que ajude Né? Também No canal de vocês Assim como tem ajudado No meu E se vocês quiserem Gente Coloquem Deixem nos comentários Se vocês gostaram Se vocês querem Mais assuntos como esse Que aí eu vou pesquisar mais Tudo que eu estiver aprendendo Eu venho trazer pra vocês Tá bom? E também vou fazer Um vídeo De quanto eu vou Receber esse mês Acho que eu vou receber Em maio, gente Porque eu já tô chegando Ali, já tô chegando Por volta dos Doce Tô pertinho Tô pertinho Vou fazer pra vocês Um vídeo Falando quanto Que eu recebi No meu segundo Pagamento do YouTube E quanto tempo Eu levei Pra conseguir O meu segundo Pagamento Porque não é fácil Não, gente É difícil É difícil Os primeiros meses Tá? Depois melhor Eu não quero As farinhas Não Mas essa é a realidade Tá? E se eu não falasse isso Pra vocês Eu ia ser muito hipócrita Mas é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal Se vocês ainda não são inscritos Tá? Clica na rodinha Dentada E ativa as notificações Tá bom? Dá um like Pra ajudar na divulgação Do canal Um beijo E até a próxima E ativa as notificações